Se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Seu feedback é muito importante. Celso Portioli revela que está com câncer na bexiga. O apresentador Celso Portioli foi ao Instagram contar aos fãs que está com câncer na bexiga. Celso revela que fez uma operação este mês e que se prepara para um tratamento. Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz, conta ele. Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já deu certo, complementa Celso. Obrigado a minha esposa, filhos, família, ao meu amigo Joaquim e outros queridos amigos que me apoiaram emocionalmente.